Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Marques e na aula do EduCase de hoje a gente vai resolver um problema muito interessante. Ele tem uma carinha de enigma, você vai ver o problema, não vai entender muito bem talvez o que está acontecendo, porque ele tem uma cara bem difícil de entender no primeiro momento, mas colocando a matemática junto nessas operações e colocando os assuntos que a gente vai ver no nosso relembrando, tudo vai ficar muito mais fácil, você vai ver isso, beleza? Então vamos para o nosso relembrando agora, eu coloquei aqui gente, no relembrando de hoje, um assunto muito interessante que é sistemas de equação do primeiro grau, tudo bem? Então para início, para a gente começar a entender isso aqui, eu queria esclarecer o que é uma equação do primeiro grau, beleza? Uma equação do primeiro grau nada mais vai ser do que uma sentença matemática com algumas incógnitas lá no meio e essas incógnitas no máximo vão poder estar elevada a um expoente um, por isso equação do primeiro grau. Se você tivesse equações lá com expoente dois, seriam equações do segundo grau, tudo bem? Mas o que a gente vai estar trabalhando hoje são equações do primeiro grau, então você pode perceber que os expoentes aqui das incógnitas estão no máximo elevados a um mesmo. E aí a gente vai estudar melhor a palavrinha sistema dessas equações, porque sistema de equações do primeiro grau, o que seria um sistema de equações? Seriam duas equações do primeiro grau que elas estariam comunicadas, elas estariam correlatas entre si. Como que eu estudo melhor essas informações? Eu ia te dar, por exemplo, x mais y igual a 4, dois números diferentes, talvez, x uma incógnita, y outra incógnita e eu estou falando, a soma dos dois resulta em 4. E eu não vou te dar só essa informação, porque só essa informação tem muitas soluções. O x pode ser 3 e o y pode ser 1, 3 mais 1, 4. O x pode ser 2 e o y pode ser 2, 2 e 2, 4. Tem muitas informações, tem muitas opções para eu solucionar só uma equação dessas. A partir do momento em que eu dou outra informação para você, essa daqui, em que a diferença dos números tem que ser 2, eu já restrinjo todas as respostas possíveis. E como que eu faço para, então, encontrar quais são as soluções desse sistema de equações, dessas duas equações do primeiro grau que estão relacionadas? Existem vários métodos. Eu posso fazer um método da adição, que é o método de somar essas duas equações e ver o que vai dar, eu posso fazer um método da substituição, que é isolar uma dessas variáveis aqui e substituir na outra equação, ou eu posso simplesmente manipular o geobricamente até chegar em uma solução plausível para o nosso sistema. Tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês o método da adição, que geralmente é o mais famoso, é o que resolve o maior número de problemas, mas não necessariamente você vai ter que se prender a essa metodologia. E alguns problemas podem aparecer simplesmente uma incógnita já igual a outra e você só igual as equações e dá certo no problema. Mas eu vou apresentar o da adição, que geralmente é o que mais vai recair. Tudo bem? Como que eu vou fazer esse método da adição? Eu vou somar as duas equações. Isso é meio estranho, né? Somar duas equações. Geralmente a gente soma dois números, duas incógnitas, como está sendo feito aqui, mas agora eu vou somar duas equações. E como que a gente faz isso? Eu vou simplesmente somar todo mundo que está do lado esquerdo, colocar o sinal de igual e somar todo mundo que está do lado direito da igualdade. É simples, ó. A gente sempre faz assim, indicando que a gente vai somar o sistema, coloca um sinalzinho de mais, a gente faz um traço embaixo do nosso sistema para indicar que a gente realmente vai somar cada lado da igualdade e a gente realiza a soma. Então, primeiramente eu vou somar a galera que está do lado esquerdo da igualdade. x mais x vai resultar em 2x. Depois eu vou pegar y menos y, vai resultar em quê? y mais menos y vai resultar em zero. Então, eu não preciso colocar nada aqui. Repito o sinal da igualdade e coloco aqui 4 mais 2 vai resultar em 6. Tudo bem? E agora a equação ficou muito fácil de resolver. A gente já está agora só trabalhando com a incógnita x. 2x igual a 6. Agora ficou fácil de resolver, né? Então, a gente passa o 2 dividindo e a gente chega à conclusão de que o valor da incógnita x é 3. Agora ela está determinada. Não pode assumir outro valor. É só 3. Então, a gente já descobriu o valor de x. Só que no nosso sistema de equações do primeiro grau, a gente tem duas incógnitas. O x e o y. Então, a gente pega o x que a gente descobriu e substitui em qualquer uma das duas equações. Pode ser a primeira, pode ser a segunda. Eu vou pegar a primeira. Então, x mais y é igual a 4. Eu já descobri que o valor de x é 3. Então, eu vou colocar aqui 3 mais y é igual a 4. E agora ficou fácil de resolver de novo, né? O 3 vai passar subtraindo aqui. 4 menos 3 vai resultar em 1. Então, esse aqui, essa daqui, são as soluções do nosso sistema de equações do primeiro grau. Especificamente esse daqui. Então, perceba, ó. x mais y resulta em 4. E x menos y resulta em 2, cumprindo as restrições que o nosso sistema de equações estava dando para a gente. Mas, relembrando, não necessariamente você vai sempre aplicar a adição. O método da adição, ele é o mais comum, mas não necessariamente é o único que você vai fazer. Pode ser subtração, pode ser substituição, ou pode ser o mais conveniente que você vê na hora em que as suas equações recaírem no problema que você montou. Tudo bem? Então, vamos agora realmente ler o problema que a gente vai trabalhar hoje. Show de bola, então, pessoal. Vamos à questão do dia. Essa questão, como eu falei para vocês, tem uma carinha de enigma. Então, vou contar para vocês qual é a situação. A situação é a seguinte, eu vou ter uma mesa cercada de irmãos. Então, uma mesa composta por irmãos, sendo eles meninos e meninas. Então, eu vou ter uma mesa composta por irmãos e um menino vai chegar e falar a seguinte frase. Vejo tanto irmãos quanto irmãs. Tudo bem? Uma menina vai chegar e vai falar a seguinte frase. Veja que o número de irmãos é o dobro do número de irmãs. Tudo bem? E aí, o problema chega e fala para você quantos são meninos e quantos são meninas. Pô, meio estranho, né? Acho que ficou algumas coisas meio vagas. Mas, coloquei um resumo aqui para vocês entenderem melhor o que o problema está falando. Então, vamos para o resumo. Coloquei aqui, irmãos estão sentados à mesa. Então, a galera, todo mundo irmão, está sentado à mesa. E o menino vai chegar e falar para a gente. Vejo que o número de irmãos é igual ao número de irmãs. Foi isso que ele falou. A menina vai chegar e falar, vejo que o número de irmãos é o dobro do número de irmãs. E essa foi a informação que ela falou. E o problema chega e pergunta quantos são meninos e quantos são meninas desse conjunto de irmãos que estão sentados à mesa. A gente tem que, então, trabalhar essa situação, claro que sempre pela matemática. Ela que vai resolver o nosso problema, o nosso enigma. Então, para a gente começar a trabalhar com equações, entrar no mundo da matemática, é muito interessante que a gente pegue as incógnitas que a gente está querendo saber e denome aos bois. Então, por exemplo, meninos e meninas, eu vou chamar de X e Y. Essas são as incógnitas que a gente está querendo trabalhar. Esses são os valores que a gente quer achar. Então, vamos denominar aqui que meninos, esses meninos aqui que são os componentes dos irmãos, eu vou falar que eles são X. X é o número de meninos. O número de meninas, eu vou denotar pela incógnita Y. Tudo bem? Então, meninos são X, meninas são Y, e X mais Y vai dar o total dos irmãos que estão sentados à mesa. Então, esse é o primeiro passo. Colocar as incógnitas para a gente começar a trabalhar com as equações matemáticas. Vamos à primeira informação que o problema falou para a gente. O problema falou que um menino, componente desses irmãos, ele lá que está no meio da galera, tudo bem? Ele está no meio da galera e ele para para observar e percebe que o número de irmãos que ele está vendo é igual ao número de irmãs que ele está vendo. E é aí que começa o enigma. E aí que começa o problema a tornar uma cara um pouco mais difícil. Muitas pessoas vão pegar essa informação e vão trabalhar com ela bem superficialmente. Já vão pensar que entenderam de cara o que está acontecendo e vão falar, ah, beleza, o número de irmãos é igual ao número de irmãs, então X é igual a Y. Pronto, essa é a primeira equação, já vou para a próxima informação. E é aí que ela está errada. É bem nesse momento que o problema vai querer pegar você. Ele fala que um menino observando, um menino que está no meio da galera, ele está observando o mesmo número de irmãos e o mesmo número de irmãs. Só que você tem que lembrar que a partir do momento que ele sai da situação e ele começa a observar, ele não está mais participando desse número X. Tudo bem? Então, quando um menino fala que vê o número de irmãos igual ao número de irmãs, ele, que é um menino, vê X menos 1 meninos. X menos 1 irmãos. Enquanto ele ainda observa Y meninos, porque ele é um menino. Tudo bem? Então, a primeira informação que a gente vai receber desse problema é o quê? Porque um menino observando, ele vê o número de irmãos igual ao número de irmãs. Quantos são esses irmãos que ele está vendo? O número de meninos menos 1, porque ele está observando essa galera. Então, é X menos 1 o número de irmãos que ele está vendo. E esse número é igual ao número de irmãs, que justamente é o número de meninas. Então, X menos 1 igual a Y. Tudo bem? Essa é a moral da história que a primeira informação está falando para a gente. A segunda informação chega para a gente e fala o seguinte. Uma menina, ela vê que o número de irmãos dela é o dobro do número de irmãs. E, de novo, a gente vai ter que fazer esse raciocínio. Perceber que a menina que está na situação, ela não participa do número de irmãs que ela observa. Então, a informação que a gente vai retirar, essa segunda informação, é o quê? O número de irmãos que uma menina observa é justamente X. Tudo bem? A gente coloca X. E esse número de irmãos, ele é igual ao quê? O dobro das irmãs. E quantas são as irmãs? O número de meninas, menos 1, porque é essa menina que está observando. Então, o número de irmãos é duas vezes as irmãs que a menina observa, que é Y menos 1. E agora, sim, a gente pegou todo esse enigma que estava em palavras, em charadas, em um monte de informação bagunçada, e colocou em duas equações. Duas equações do primeiro grau, que vão formar o quê? Um sistema de equações do primeiro grau. Por isso que eu comentei disso com vocês no Relembrando. Então, como que a gente vai resolver essa brincadeira? Vamos estruturar melhor essas duas equações. Eu posso colocar aqui X é igual a Y mais 1, passando 1 para o outro lado. E eu posso fazer a distributiva com 2 nessa segunda equação. Então, X é igual a 2Y menos 2. E nesse momento, você pode perguntar, ah, vou ter que fazer o método da adição? Então, não necessariamente. Você pode ver aqui que não tem sinais trocados, se eu somar aqui não vai resolver muita coisa, se eu subtrair não vai resolver muita coisa, mas preste atenção no que o programa está falando. Não se prenda sempre aos métodos que o professor vai estar passando para você. Simplesmente, a gente chegou à conclusão de que X, que é o número de meninos, é Y mais 1. E X, que é o número de meninos, é 2Y menos 2. Esse número é igual a esse, não é? Então, eu posso simplesmente igualar esse termo da equação ao termo de baixo da equação. Eu posso simplesmente igualar Y mais 1 com 2Y menos 2. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar esses dois termos da direita das equações e igualá-los. Então, como vai ficar? Y mais 1 é igual a quem? 2Y menos 2. E olha só que legal, agora a gente caiu em uma equação que só tem uma incógnita. É só a gente fazer as continhas e descobrir o valor de Y. Como que eu posso fazer? Posso passar o Y para cá e o menos 2 para lá. Aí a gente resulta em 2Y menos Y é igual a 1 mais 2. Tudo bem? 2Y menos Y resulta em Y. E 1 mais 2 resulta em 3. Isso aqui é justamente o quê? O número de meninas que estão sentadas na mesa. O número de irmãs que estão no total. Essa foi a primeira incógnita que a gente descobriu. Essa foi a informação do número de meninas. Beleza! Descobri uma incógnita do nosso sistema de equações do primeiro grau. O que eu faço? Pego a informação do Y, escolho uma das duas equações, volto nela e acho o valor de X. Vou pegar a primeira aqui que está mais fácil de fazer conta. É só pegar o Y e somar 1. Então, nessa equação, ela fala que X é igual a Y mais 1. E a gente acabou de descobrir que o valor de Y é 3. Então, eu vou lá e coloco 3 aqui. X é igual a 3 mais 1. E o valor de X, no final das contas, é 4. E esse X é justamente o quê? O número de meninos que estão sentados na mesa. Tudo bem? Você pode perceber que as equações fazem sentido. X é igual a Y mais 1. Se você jogar os dois valores, eles vão bater. Se jogar X é igual a 2Y menos 2, eles vão bater também. Tudo bem? Então, no final das contas, qual é a resposta do nosso enigma, da nossa questão? A nossa questão é que existem 4 meninos e 3 meninas. E quando um menino observa essa situação, ele vê que o número de irmãos é igual ao número de irmãs. Retira um cara daqui, fica 3 igual a 3. Faz sentido. Uma menina, quando ela observa a situação, ela vê que o número de irmãos é o dobro do número de irmãs. Então, pega uma menina aqui e retira da situação. Fica 2, né? E ela vê que 2, o 4 é justamente o dobro disso. Beleza, galera? Então, acho que essa questãozinha foi muito legal, muito interessante para a gente trabalhar o conceito da matemática aplicado em uma situação do nosso cotidiano. E espero que tenha agregado bastante valor para vocês. Beleza, galera? Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.